O pessoal da Suave Comforto pediu para doar aqui para a princesa todo o enxoval de cama, mesa e banho, para que ela tenha tudo lá, tudo bonitinho, para casa nova, né, meu povo? Está tudo novo. Muito bom, James. Muito bem. Quero agradecer mais uma vez aqui. Então, pessoal, suave conforto, vocês não vieram aqui dessa vez, mas recebam um abraço aqui do Negrão, tá? Obrigado por me ajudar.